Música Muito boa noite, eu sou o Pia e esse é o Radar entrando no ar nesta terça-feira direto dos estúdios da TVE há mais de 20 anos sempre trazendo muita cultura, música e informação para todo o estado do Rio Grande do Sul no programa de hoje teremos o som ao vivo dos argentinos Indê Ramires e Benito Malacalça que foram selecionados pelo projeto Residências Culturais e estão pelo Brasil fazendo alguns shows vamos assistir uma reportagem com o diretor Otto Guerra que está lançando em gramado o filme até que a esbórnia nos separe e ainda no radar de hoje uma matéria sobre o novo curta de animação da Cartunaria Desenhos, o Hotel Farrapos a gente inicia o radar de hoje ao som do argentino Benito Malacalça vamos de som 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 e vamos de som 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 valeu e até mais vamos de som 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 vamos de som